E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, estou aqui para trazer um novo projeto para vocês. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros, top de linha, com técnicas sensacionais. Então fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional, para você começar a seguir ele nas redes sociais. O pulo do gato, 2 centímetros aqui, passa a riscadeira, pé de 1 metro. Passei a riscadeira aqui. A marca aqui embaixo. Para sair na riscadeira, isso aí não sai de jeito nenhum, 2 centímetros. Tira o contrário aí. Aí eu adaptei aqui uma ferramenta para ver se dá certo. Eu estava passando a riscadeira, e vindo com a marca por aqui, mas estava destacando muito o porcelanato. Aí eu fiz uma invenção aqui, para ver se dá certo. 2 centímetros, daqui para cá. Segurei. Segurei daí, isso aqui, essa ferramenta aqui. Um pedaço de pau, que eu corto. Vou pegar aqui. Vou segurar aí. 2 centímetros, alinhado toda. Agora é só fazer o quarenta e cinco graus aqui, e trabalhar com ele. 2 centímetros. Vou se cortar aqui na marca e arrepiar todinho. Passa a riscadeira em cima, a marca aqui embaixo. E o segredo está aqui, um pedaço de pau. Beleza? Viram aí, pessoal? Nosso grupo Azulejistas do Brasil tem centenas de grandes profissionais como esse, com técnicas muito boas, para que você possa aprender cada vez mais a arte do acabamento. E todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais, mostrando as suas técnicas, para agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também. Bem, se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição embaixo está o link dos nossos grupos do Facebook para você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!